Música A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo prorrogou pela terceira vez a campanha nacional de vacinação contra a gripe. As unidades básicas de saúde da região devem atender, até o próximo dia 29, idosos, crianças entre 6 meses e 2 anos, gestantes, mulheres que deram à luz recentemente e profissionais da área de saúde. As doses protegem contra os três subtipos do vírus influenza que mais circularam no inverno passado. Na Baixada Santista, até a última segunda-feira, foram confirmados 18 casos da gripe H1N1, com 5 mortes e 12 casos suspeitos.